É Tão Boa Dentes de marfim, Deus, fez-te voar assim como ao milho Teu sabor a mel, o cheiro dessa pele, causa inimitável serinho Viver sem vida a estresse, toda gente esquece, pesia de se pudesse um filho És tão boa, 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 és tão boa És tão boa, és tão boa És tão boa, 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 és tão boa Teu rosto é perdiçado, tanto te avaludado brilho Sorriso de quim com dentes de marfim, Deus, fez-te voar assim como ao milho Teu sabor a mel, o cheiro dessa pele, causa inimitável serinho E ver sem vida a estresse, toda gente esquece, pesia de se pudesse um filho És tão boa, 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 és tão boa És tão boa, és tão boa, és tão boa